CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. A gente está aqui agora nos estúdios da CBN recebendo a Marildo Lopes, que é o diretor da CBN Londrina. Marildo, obrigado pela gentileza de falar conosco, bom dia. Otávio, bom dia. Bom dia a você, os amigos da CBN de Campo Grande. É um prazer estar com vocês e eu estou entusiasmado com o resultado que a gente teve nessas oito primeiras e com certeza será um sucesso a palestra de hoje também. O Chico é uma referência no país, o Chico é um homem do agro, é um homem que conhece, é um homem que tem profundidade nos temas que trata. E Campo Grande recebendo uma palestra importante como essa. Como é que vocês têm feito isso? São oito palestras que ele já realizou aqui em Campo Grande. Hoje fecha essa primeira etapa, esse primeiro ciclo. O nosso circuito, na realidade, ele está no quarto ano. O Chico já esteve conosco há dois anos atrás também, repetindo. Nós fazemos um roadshow pelo Paraná, incluímos agora esse ano, com o convite do Estevam, Campo Grande. Fizemos lá Guarapuava, Ponta Grossa, Londrina. Depois, na semana seguinte, começamos por Cascavel, Umuarama, Toledo, depois Maringá e Campo Morão. Cidades que são altamente produtivas. Oito, nove. E a gente tem a parceria no Paraná das principais cooperativas. Lá em Campo Morão, onde nós fizemos na última sexta-feira, a Coamo, que é uma das principais cooperativas do país, estava conosco. Em Londrina, a Integrada. Em Maringá, a Coca-Mar e assim por diante. Isso nos ajuda também a trazer para o evento um público bem qualificado. E o Chico é realmente certeza de um bom público, porque você acaba levando o conteúdo bom para casa, para você aplicar nos seus negócios, para você direcionar os seus negócios. O governo está no início, a gente sabe disso, mas o Chico já tem também uma série de visão de curto, médio e longo prazo. E falar sobre isso, ou ouvir alguém que tem tecnicamente conhecimento, é sem dúvida alguma aula imperdível. Ele foi deputado federal, foi chefe de gabinete do Fernando Henrique, se me falha a memória. Então, ele tem toda essa vivência de Brasília, sabe como as coisas funcionam. E está conosco também aqui a Jaqueline Evangelista, que é a coordenadora do evento que vai acontecer daqui a pouco mais aqui em Campo Grande. Palestras do Chico são sempre muito dinâmicas, não é, Jaqueline? Bom dia, Estevam. Bom dia, ouvintes da CBN Campo Grande. Sim, as palestras dele são bem dinâmicas, ele tem bastante profundidade no assunto de agronegócios. E os 10 desafios para o futuro do agro são informações muito importantes, não apenas para o agronegócio. Ele tem abordado esses temas e você pode usar em todas as etapas da economia. E no fim da palestra ele abre para perguntas, então acaba surgindo outras dúvidas, outras questões, que ele tem habilidade em respostas, é professor da FGV, doutor, então ele tem bastante profundidade no assunto. O Chico encerra nesse primeiro semestre esse quarto ciclo, mas vocês também já preparam agora para o segundo semestre outro evento? Isso mesmo. Como a Marildo falou, o evento contempla nove cidades, oito no Paraná e aqui em Campo Grande. E em agosto, abrindo o ciclo do CBN Agro, estará presente Fernando Martins. Ele fala sobre tecnologia, inovação, nanotecnologia empregada ao agronegócio. Ele tem um currículo de 20 anos de IBM. A partir daí ele abriu uma outra empresa chamada Agrotools, que faz mapeamento aéreo de tecnologia no agro. Então, acho que vai ser uma palestra muito interessante e voltada para a inovação no agronegócio, produtividade e inovação. Marildo, mais do que nunca, um ciclo de palestra como esse, uma autoridade como o Chico Graziano, mostra a preocupação da CBN em levar informação de qualidade aos ouvintes da área urbana, da área rural, enfim, importante, né? Essa é uma oportunidade também de você sair do estúdio, ir para a rua, ir para um teatro, e dividir, poder dividir conhecimento, enfim, isso também faz parte do nosso papel. Essa difusão de conhecimentos dá oportunidade, veja bem, sem custo nenhum. Quem for hoje até o evento na Famaçu às oito da noite, vai assistir uma palestra completamente de graça e tal. Isso é muito importante, isso é gratificante que nós possamos fazer isso também. Mensagens atuais, né, Jaqueline? Acredito que o Chico, por sua personalidade, uma referência hoje no país, são mensagens importantíssimas. Muito importante e reforça a credibilidade da CBN e o compromisso em levar informação de credibilidade ao ouvinte e também ao nosso espectador lá no teatro hoje. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a visita de vocês dois aqui à CBN. O Amarildo Lopes, que é diretor da rádio CBN Londrina, há 25 anos levando informação ao Paraná. Pois é, é gratificante. Agora eu quero parabenizá-los pela CBN Campo Grande por essa cidade fantástica. Eu estive aqui há 20 e poucos anos atrás, fiquei surpreso com tudo que acontece por aqui. Quer dizer, o nosso Brasil vai caminhando, apesar de todas as dificuldades que a gente vem encontrando pelo caminho, talvez agora um pouco menores, né, com essa mudança de governo, as coisas caminhando, com um pouco mais de velocidade. A gente espera isso. Mas parabéns, Campo Grande está fantástica. Parabéns. Obrigado, Jaqueline, pela sua visita também à CBN. Daqui a pouco, às 8 da noite, lá no Auditório da Fama Sul. Isso mesmo. Muito obrigada. Nós esperamos todos os ouvintes lá. Jaqueline Evangelista, coordenadora do evento de Logo Mais, com o Chico Graziano, fará aqui em Campo Grande a palestra Sustentabilidade e Desenvolvimento, 10 Desafios para o Futuro do Agronegócio. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande, com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.